Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Desembarcou hoje à tarde no aeroporto Eduardo Gomes o traficante conhecido como Caio do 40. Ele foi preso no Rio de Janeiro e trazido para Manaus. A movimentação foi grande. Vários homens do grupo fera chegaram ao aeroporto antes das 3 da tarde. Um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do aeroporto. Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Mano Caio, também conhecido como Caio do 40, desembarcou por volta de 3h30 da tarde. Ele veio em um voo comercial. O traficante faz parte de uma facção criminosa do estado e é apontado como o mandante de várias execuções. Ele foi preso na sexta-feira em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, com a ajuda de policiais do Rio e da Força Nacional. Ele tem muitas informações, não só do tráfico aqui do Amazonas, como do Rio de Janeiro também. Porque na data de ontem foi realizada uma operação conjunta, Polícia Civil, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e demais forças de segurança. Que inclusive se utilizava de algumas informações do Caio e conseguindo apreender ontem no Rio de Janeiro aproximadamente 300 quilos de cocaína ou 300 quilos de maconha e bastante armamento também. Ele teria ido ao Rio de Janeiro negociar a compra de armas e munições para o crime organizado no Amazonas. E estava em contato com uma facção criminosa no Morro do Jacarezinho. A polícia não informou para que presídio ele será levado, mas deve dar detalhes amanhã. E dois homens assaltaram a única loteria de Lábrea, no sul do Amazonas, e levaram 10 mil reais. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os assaltantes entram armados, rendem clientes e funcionários. Ninguém ficou ferido. A polícia procura pelos suspeitos. E lá em Lábrea, um policial militar é acusado de agredir um frentista. Foi durante a madrugada de sábado. O frentista se chama Elcivan Rodrigues Barbosa, de 22 anos. As câmeras de segurança do posto de combustíveis registraram tudo. Nas imagens é possível ver o momento em que o policial militar, que está sem farda, dá socos no rosto do frentista, que não se defende. Segundo a mãe da vítima, o PM apresentava sinais de embriaguez e intimidou o frentista. Chegou a chamá-lo de traficante e drogado e ainda ameaçou atirar contra ele. O caso foi registrado na delegacia de Lábrea. O PM foi retirado das ruas, mas continua em serviço na área administrativa. E a gente muda de assunto agora, porque sabe o fone de ouvido que a gente usa e às vezes esquece de limpar? Ele pode estar contaminado com fungos e bactérias. Foi o que constatou uma pesquisa realizada por uma universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Hélio não sai de casa sem celular e fone de ouvido. Tem que ter no bolso. Não pode faltar não. É o companheiro inseparável. É sim, principalmente em ônibus. Vez ou outra ele divide com a raíça. Ela usa dos outros, mas não gosta de emprestar o dela. Tenho medo de quebrar aí. Tem que ter, né? Não pode. O fone é teu, né? É, o fone é meu. Tem que ficar ali. Nem deve emprestar mesmo. O fone é para uso pessoal e se transformou em companheiro inseparável. Um estudo já mostrou que os ruídos altos podem causar problemas no ouvido. Mas o perigo não é só esse. Pois é, uma pesquisa feita por uma universidade de Campinas, no interior de São Paulo, constatou que os fones e headphones podem acumular até 10 mil fungos e bactérias que causam coceiras, micoses e infecções graves nos ouvidos. Foram analisados 40 fones em três meses e a maioria deles não passou por limpeza. Eu tive meus dois ouvidos estourados, saindo segressão, por ouvir música demais e estar com o carregador conectado na tomada e o fone no ouvido a noite toda. Em 87% dos fones foi encontrado um tipo de bactéria responsável por infecções de pele, otites, sinusites e até meningite. É, ela é bastante estudada na unidade da Fiocruz aqui em Manaus e comum até na água. É o que diz essa especialista em estudo de bactérias. O Staphylococcusaurus é patogênico principalmente porque ele é resistente a uma gama de antibióticos geralmente utilizado pelo seu regime terapêutico. Então é um patógeno que a gente pode encontrar na água, a gente pode encontrar nas mãos porque ele faz parte da microbiota transitória das mãos e por isso ele contamina nos diversos lugares. Já os fungos estão por aí, no ar, em casa e a higiene é importante para evitar contaminação. O fungo pode estar presente na poeira de dentro de casa, né? Então aquela poeira que a gente faz, que a gente varre todo dia, né? Então, se eu tenho uma lesão, uma dermatofitose, por exemplo, esse patógeno pode se soltar da pele e pode ficar presente ali nessa poeira. Então, por isso essa importância de a gente estar fazendo a limpeza regular. Elas não estão envolvidas com a pesquisa realizada em São Paulo, mas se dedicam a estudar fungos e bactérias na Amazônia e sabem que os riscos são grandes. Esse professor da UFAM já constatou na prática e aqui em Manaus que os fones e telefones celulares são capazes mesmo de carregar o que faz mal. Te levar celular, né? Ou um fone, qualquer coisa que vai ficar mexendo no banheiro, né? Fazer suas necessidades e depois acabar tendo que pegar em qualquer um desses instrumentos acaba contaminando, né? E isso pode, então, carrear junto com eles para outros locais onde eles vão estar. Então, vai estar na casa dele, vai estar na casa de um ente querido, né? E outras pessoas que podem pegar naquilo vão acabar tendo essa contaminação cruzada, né? Para este otorrino, a cera é um protetor natural dos ouvidos e retirá-la totalmente aumenta o risco de infecção. O principal fator de proteção contra esses agentes é a cera, que é produzida naturalmente dentro do conduto auditivo externo e tem uma característica fisiológica importantíssima. Ela tem uma oleosidade que protege e reveste todo o conduto. Nós temos enzimas específicas que são substâncias contra agentes agressores e temos também um pH adequado. Feito isso, é só não compartilhar os fones e telefones e mantê-los limpos. Não custa evitar levá-los para o banheiro. O governo quer construir um parque temático internacional aqui no Estado. Está à procura de investidores. O projeto foi apresentado hoje. O bioparque inclui teleférico e montanha-russa. A maquete tem 1,60 por 1,80. Ela é a reprodução fiel do que o governo quer construir no Amazonas, um parque com padrões internacionais. Ele deve ter borboletário, tartarugário, observatório de pássaros, aquário, malocas, museu arqueológico, memorial da época da borracha, além de lojas e restaurantes. Um teleférico e uma montanha-russa também fazem parte do projeto. O nosso propósito, o nosso objetivo é fazer com que esse parque possa ser um divisor de águas para o turismo do Brasil e para o turismo do Estado do Amazonas. O local onde o parque vai ser construído ainda não está definido, mas três terrenos já foram mapeados. O governo está à procura de investidores. A gente já tem algumas áreas identificadas no Tarumã, no Iranduba, que é o Lago do Salvador. Já temos áreas identificadas na Suframa, já temos áreas identificadas em Presidente Figueiredo, que não obrigatoriamente têm que ser áreas do governo. 500 milhões de dólares é o valor do investimento que deve ser feito, o equivalente a um bilhão de reais. O projeto levou dez anos para ficar pronto e já foi apresentado para representantes da Associação Internacional de Parques Turísticos. Toda a parte de treinamento, capacitação, criar uma gastronomia própria do parque, o terreno, a construção que não pode ser como aqui, cimento, tem que ser todo modular, com material específico. Então, essa é a razão do investimento do parque. O parque vai ter uma área cercada de água em homenagem ao Encontro das Águas. A ideia é colocá-lo no roteiro turístico internacional. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.